Meu Senhor, na cova alguém me lançou E eu estou com muito medo e pavor Me acusaram, ó Deus, por te adorar Agora são muitos leões que querem me devorar Mande um anjo me salvar Desta cova Cheio de feras Prove a minha inocência Não deixe que nada de mal me aconteça O clamor O clamor Da minha alma subir E o Senhor De lá do céu me ouviu O rei apressou os seus passos Para me salvar Nas asas do vento Prove a minha inocência E não deixe que nada De mal me aconteça Mande um anjo me salvar Desta cova Cheio de feras Prove a minha inocência E não deixe que nada De mal me aconteça De mal me aconteça Não deixe que nada De mal me aconteça De mal me aconteça Que nada De mal me aconteça De mal me aconteça De mal me aconteça E não deixe que nada